Nesse vídeo eu vou mostrar a forma correta de utilizar essa caneta de insulina. Vocês vão ver que é bem fácil. Vamos lá? Bom, tá aqui nossa canetinha e nessa extremidade aqui na pontinha colorida, vocês vão reparar que existe um botão que gira e essa marcação é o número de unidade de insulina que você vai colocar seguindo a recomendação do seu médico, a quantidade que você precisa, certo? Aí você pega a sua agulha, você tira esse lacrezinho protetor e rosqueia na caneta até o final. É bem fácil. É só rosquear, aí você tira essa primeira capinha e a segunda, uma proteção da agulha, você tira também e pronto. Ela tá pronta pra ser aplicada. Se for a primeira vez que você for utilizar a caneta, é interessante que você faça um teste antes pra saber se tá tudo bem com a canetinha, se não tem nenhuma bolinha de ar aqui dentro, pra quando você aplicar, sai tudo e sai na quantidade correta. Você vai fazer o seguinte, vai marcar duas ou três unidades só de insulina, tirar a tampinha da agulha e com a caneta na vertical você vai apertar e ver se sai. Se sai a insulina tudo certo, tá pronta pra uso, se não, você repete o teste até dar certo. Eu peguei essa imagem pra vocês que mostra os lugares onde você pode aplicar a insulina. No número 1 ali você pode ver essa região da barriga em volta do umbigo, toda essa parte de baixo da barriga você pode aplicar. O número 2 ali em cima nas costas é na verdade embaixo do ombro, é uma parte mais molinha do braço que também fica fácil a aplicação. O número 3 é a parte externa das coxas e o número 4 ali nos glúteos na parte de cima também é uma região boa pra aplicação. Eu escolhi essa parte de baixo aqui da barriga, nessa região aqui, e aí sempre com a pele limpa, tá? Você coloca a sua agulha e pressiona o êmbolo até o final. Você espera por 5 segundos pressionando pra ter certeza que todo o conteúdo da caneta vai sair adequadamente. Depois, com cuidado, você vai colocar as tampinhas protetoras, desfosquear, e aí pronto, é só descartar. Tchau. 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 Tchau.